A Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller realizou um encontro especial. Foi a realização da primeira edição do evento Contos e Encontros. Na verdade, um café com amigos. Esta ação tem como objetivo divulgar o acervo de obras editadas no idioma alemão e proporcionar à comunidade um local dedicado ao resgate e à prática da língua dos colonizadores da cidade. A Alemanha é um país que está sempre em destaque, não só a Alemanha, outros países que têm a língua alemã como língua oficial. As oportunidades, seja de intercâmbio para estudos, intercâmbios para emprego e tudo mais, então ela sempre está muito em voga. E querendo ou não, faz parte da história da nossa cidade, a língua alemã, e do nosso país. Porque muitos acabam se esquecendo que a nossa primeira imperatriz, a Leopoldina, era uma imperatriz austríaca. Então, a história do nosso país e da nossa cidade foi colonizada por imigrantes alemães tem muito a ver com os países de língua germânica, que é a língua alemã. Uma maneira de estudar, fazer amigos e contar histórias. Tudo no idioma germânico, claro. Durante o encontro, houve uma troca de experiências e também o esclarecimento de dúvidas referentes a algumas palavras e gramática da língua. É um projeto que a gente já vem pensando desde o ano passado, porque nós temos um acervo de 5 mil livros da língua alemã. Então, começar a trazer a comunidade para cá e divulgar que isso existe. O evento teve duração de aproximadamente uma hora e meia. E os participantes ainda levaram tarefas para a casa, que serão apresentadas no próximo encontro, agendado para o mês de julho. A gente quer fazer trabalhos também que foquem, por isso que o nome sempre vai ser Contos e Encontros. E a gente vai pensar o que agregar. Se é música, se é dança, se é sobre ciência, filósofos alemães e o próprio acervo.